Você que está vendo este vídeo neste exato momento, deixa eu te fazer uma perguntinha Você tem um PC Gamer com uma 3090 Pô, o que você está fazendo no meu vídeo, véi? Sai fora daqui, mano Bom, de qualquer maneira, se a resposta para essa pergunta é não Então muito provavelmente você não conseguiu jogar aí no seu PC o jogo Friday Night Funk Que é um jogo absurdamente surreal que exige uma potência máxima de um PC de última geração De uma última qualidade, tá ligado? Se você não tem uma placa de vídeo de 60 mil reais Você não vai conseguir jogar esse jogo não, mas é muito avançado, tá ligado? Brincadeiras à parte, você já se perguntou aí como seria se o jogo Friday Night Funk Estivesse aí nos videogames de última geração com gráficos tridimensionais? Pois é, eu também me faço a mesma pergunta até o presente momento Porque hoje a gente vai descobrir como seria se o jogo Friday Night Funk Fosse criado lá para o PS4 ou PS5, né? Depende aí da sua grana, da sua situação financeira, né? Pessoalmente eu vou ver como está o jogo aqui no PS4, tá ligado? Eu vou explicar para vocês como que qualquer um de vocês que estiver com o console aí em mãos pode fazer isso, tá? Mas antes da gente partir para a gameplay, eu já vou pedir desde já para que você deixe um like aqui nesse vídeo, tá? Para apoiar o trabalho que a gente faz aqui nesta delícia de canal, né? Porque afinal de contas a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre aquele jogo que vocês já sabem, né? Homem-Aranha do PS1 E se você não está inscrito no canal, se inscreva aí para ficar por dentro de todas as novidades que eu tenho para trazer para vocês Dito isso, vamos partir direto para o que interessa Pois é, eu sei que muitos de vocês estão com muitas perguntas agora, né? Porra, Gabs, porque você não ia jogar o Friday Night Funk HD? Por que você está jogando o jogo do triângulo de matemática que fica correndo em um círculo que nem um babaca, tá ligado? Eu vou explicar para vocês, galera, este jogo nada mais é do que o Dreams do PS4 Que é esse jogo que eu estou segurando nas minhas mãos neste exato momento, tá? E como vocês podem ver aqui no próprio slogan do jogo, ó Sonhe com qualquer coisa, jogue com tudo, tá ligado? Ou seja, esse jogo aqui, ele basicamente é um acervo de possibilidades Onde diversas pessoas podem criar qualquer coisa e fazer qualquer coisa e jogar qualquer coisa, tá ligado? Então assim, cara, espere fangames de Super Mario World, Dragon Ball Z, tá ligado? Sonic, Sonic.ez também tem na parada, inclusive eu vou trazer isso em outro vídeo para vocês, né? E obviamente que não poderia deixar de faltar aqui fangames de Friday Night Funk, tá? E aí que entra a parada, tá? Porque é isso que a gente vai jogar neste exato momento, tá? Ou seja, gráficos de PS4 lindamente bonitos em 3D, tá ligado? Novamente, esse jogo também tem para PS5 E se você tiver um PS5, você pode ficar à vontade para jogá-lo lá também, tá? Como eu tenho o PS4, eu vou jogar no PS4 Então o que você faz? Você vem aqui no menuzinho, tá ligado? E vem aqui, ó, Sonho Navegar Eu não sou um criador de jogos, tá ligado? E nem pretendo ser, porque dá muito trabalho Mas apesar de que isso aqui é uma ferramenta muito foda para você criar jogo, tá ligado? Então se você quer ser um criador, fica a recomendação para vocês aí também, tá ligado? Bom, só a gente entrar aqui, tá? E aqui a gente vai ter um acervo infinito aqui, tá ligado? De jogos, de possibilidades, enfim Aí o que você faz? Você vem aqui no Buscar, tá? Você pode mexer, tipo, esse bichinho rosa aqui Que ele vai te guiar para tudo quanto é canto, certo? Já está até aparecendo ali Mas eu vou pesquisar aqui, ó Olha, já está tendo as pesquisas aqui mais fodas, tá ligado? Vamos colocar Friday Night Eu não tenho aquele teclado do controle do PS3, PS4, tá ligado? Mas enfim, Friday Night Vamos colocar Funkin também Só para complementar tudo, né? E tá aí, ó Tá em mãos aqui Nosso querido Friday Night Funkin, tá ligado? Nossa, eu estou gorfando aqui Agora, o que vocês podem notar É a quantidade de likes, tá? Vocês estão percebendo que tem uma quantidade de likes embaixo de cada jogo, né? Isso não é um vídeo do YouTube, tá? Basicamente são os likes dos criadores aí E dos jogadores que jogaram esses games e aprovaram a parada, tá? Então você costuma ver as paradas que mais tem likes aqui, certo? Esse aqui, inclusive, atualizou Que é o que eu vou mostrar para vocês Mas vocês veem aqui, ó Tem vários Vários Friday Night Funkin diferentes, tá ligado? Só que hoje eu vou focar em um, tá ligado? Se vocês quiserem A gente pode até abrir uma live posteriormente Jogando esses outros jogos aqui Para ver, tá ligado? Mas de qualquer maneira Vamos entrar nesse aqui Que é o mais popular Dá para ver que tem até um Dwight aqui logo no começo, tá ligado? Então vamos entrar nesse aqui Que é, obviamente, o que eu quero mostrar para vocês Então, já vou curtir desde já Porque eu sei que o bagulho é de qualidade Dá para resetar aqui Redefinir o progresso Porque eu já joguei um pouco para ver, tá ligado? Então, vamos redefinir o progresso Já dá para ver a namorada Toda em formato de balão, tá ligado? Mas está bem bonitinho Está muito bem feito O logo também está bem feito Enfim Ó Um remake feito por Tethnot 3 Vai jogar o jogo original em vez de isso E está lá, meus consagrados Ó Música em HD Qualidade top Caralho Eu estou movendo o Mickey Caralho Eu não lembro se tinha isso aqui, tá ligado? Mas enfim Você pode apertar o R2 ou o X para começar Caralho Mano A mina está tão hard nesse rádio, velho Imagina o que ela deve estar sentindo, tá ligado? A mina vai ter uma porra de um traumatismo desse jeito Vai mexendo assim Vai ficar com a cultura Vai vomitar Peraí, deixa eu fazer uma coisa Tá bom Chega de brincadeira Vamos começar o jogo aqui Ok Dá para você ver que até o menu Está foda para cacete Está muito bem feito, tá ligado? Olha isso, velho O menu é extremamente original O menu do jogo aqui O suporte Freeplay Store Mode, tá? Vamos entrar rapidinho aqui no freeplay Mano, olha o que os caras conseguem fazer Do zero Isso é feito do zero, gente Do zero, tá? O cara fez isso do zero Literalmente Temos aqui todas as músicas, tá ligado? Todas as músicas que tem disponíveis, pelo menos, né? Inclusive tem até a Monstra aqui Muito legal, velho Eu não sei o que o cara colocou nessa nova atualização aqui, tá ligado? Não sei nem quando atualizou Mas, enfim Vamos ver como está o próximo menu aqui Store Mode, né? No caso Ou será que não vai ter menu do Store Mode? Será que vai começar direto na putaria, velho? Ah, não Vai ter menuzinho, sim Olha só Que menu bonito, velho Olha esse namorado aqui com cabelo pintado, tá ligado? Agora a minha pintura de cabelo ficou obsoleta aqui Perto do guri, tá ligado? Tudo amarelinho aqui Ah, tem várias Ah, você Caralho, tem a semana 6 Caralho, tem a semana 6 Caralho, tem tudo aqui Tem todas as semanas, velho É, exceto a semana 7 que lançou recentemente, né? Mas, enfim Olha que bem feito isso, velho Vamos entrar aqui nos settings, velho Caralho Nossa, do nada, velho Achei que o jogo ia virar um ponto EZ aqui, velho Tá, aqui eu não vou mexer em nada demais, tá ligado? Customize aqui Vamos ver o Customize O que tem aqui no Customize, velho? Peraí Caralho O cara colocou mod no jogo Tá, isso aqui eu definitivamente não sabia Mano Cara, dá pra você se vestir de pico Outro com Minus É claro que eu vou com Corruption, né? Não preciso nem falar assim É de pica-boy É, mano O cara colocou várias skins no jogo Pra você usar à vontade, tá ligado? Que foda, mano Nossa, velho Ó Eu vou começar com o original Pra vocês verem, de fato, né? E aí depois a gente vai utilizando os outros, tá ligado? Dá pra você... Mano, que foda, velho Vamos no tutorial Vamos começar pelo tutorial, tá ligado? Eu não vou jogar todas as músicas, tá? Mas eu vou mostrar brevemente pra vocês Olha a pegada Você pode usar os botões direcionais Ou O X quadrado, triângulo e bolinha, tá ligado? Cada vez CR ele perde, ó Aí, ó Olha que bonitinho Agora vai, ó Ai, caralho Tô perdendo? Nossa, pede Eu tô horrível, velho Eu tô tomando um pau do tutorial Eu tô tomando um pouco Eu tô tomando um pouco É, você tem que apertar um pouco antes o tempo Mas olha que da hora Olha que da hora Esses esquemas de câmera Que o jogo ali te proporciona, tá ligado? Ó Ó Ele dá uns zooms, tá ligado? Fica algo mais cinemático, tá ligado? Do que o jogo original Sim, que boa Agora, quando começa a combar assim Aí o filho chora, a mãe não vê, né? Nossa Senhora Você tem que ir um pouco antes, tá ligado? Cadê aquele como final lá? Ah, não vai ter? Ai, que fofo Ela aplaude no final, velho E te dá a pontuação, mano Que foda, cara Mano, você tá sensacional, tá ligado? Você tá muito foda, velho Tá, eu vou encontrar a skin aqui Eu fiquei muito interessado pra ir com a skin da corrupção aqui, tá ligado? Então eu vou com ela Vamos na semana 1 aqui Tá, só pra gente ver pelo menos uma parte da música aqui Tá, eu quero mostrar bem brevemente pra vocês Olha o pai, velho Olha o Dead Dearest Caralho O maluco tá todo ponto EZ, velho Caralho Fudi com a música, velho Já pode resetar Nossa, é, eu errei agora Sinal, tá ligado? É, agora A câmera ficou um pouco mais estática, tá ligado? Tava um pouco mais cinemática lá na No tutorial, velho Mas agora tá um pouco mais estático Mas ok Opa, eu senti essa engasgada na música, hein? Ó Agora, por que que tá com uma qualidade de VHS? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Mas enfim Se você pausar, dá pra você Nossa, dá pra você rebobinar Dá pra você voltar na porra toda aqui Eu não consigo voltar aqui dentro do bagulho Deixa eu perder aqui Caralho Caralho A tela de Game Over Cara, que bagulho foda, mano Essa tela de Game Over Ó, essa aí dá aí uma ótima skin pra você jogar, tá ligado? Mano, que da hora essa porra, velho Tá, vamos com a Com a skin do B-Size, né? Que o B-Size, ele troca todas as músicas no mod e tal Isso é bem bacana Vamos ver o skin de O-Pump, como é que eles estão Eu vou ver brevemente como que tá cada um Caralho, que bonitinho, velho Ai, agora já tá mais cinemático de novo, olha lá Ai, que da hora, velho Eu odeio essa música Top, tô jogando bem demais Tô jogando muito bem A namorada assustada, velho Fantástico Eu tô, eu juro É porque o timing aqui tá um pouco fora, tá ligado? O timing tá um pouco errado Olha Eu juro que eu sou ruim, mano Eu não sou tão ruim assim, não, velho Nossa, eles estão muito Eles estão muito bonitinhos, velho Até a dancinha deles é a mesma, tá ligado? Olha que da hora, velho Ah, eu tô errando tudo Vou perder, vou perder Agora foi de proposta Nossa, essa animação aqui eu pirei, velho Essa animação ficou foda demais, velho Olha, todo quebrado, velho Todo estourado, mano Tá, eu tô usando isso aqui pra voltar, tá ligado? Vamos ver outra skin aqui, tá ligado? Cada semana dá pra gente comer uma skin diferente Eu vou aproveitar esse aqui Quem é? Eu faço ideia de quem é Hector, tá ligado? Hector, que porra é essa, velho? É a porra do Sunny do Monstro S.A., velho Eu vou com o Old School aqui, tá ligado? Esse preto e branco aqui parece ser legal Vamos na semana 3, vamos encarar a porra do Pico, tá ligado? Eu quero ver como tá o meu personagem favorito do game Caralho! Nossa, o maluco já sentou o dedo na 3 oitão já, velho Já meteu o tiro, velho Vé, a padora desse rádio, a namorada de... Eu tô estragando minha música! Olha esses efeitos de câmera, velho Caralho, que da hora Ah, agora é possível Só porque eu ia falar que eu consegui pumbar Olha o Pico tá muito bonito, é a linguinha dele saindo, velho E a cidade ali atrás também é um ótimo detalhe Passa o metrô e tal Como que o cara faz isso, tá ligado? Como que ele faz esse mesmo esquema de... Você apertar botão e tal, tá ligado? Vamos perder É, eu não sabia que isso ia acontecer Confesso que eu tô um pouco em choque, tá ligado? Não, eu quero sair Eu quero sair Eu quero sair Ih, cara, eu vou ter que perder Nossa, já comecei tomando tiro Mano, ele toma... Olha que detalhe foda Ele toma um tiro quando perde, velho Que bagulho da hora da porra, velho Vai se fuder, mano Pô, vai se fuder quem fez isso aqui Na moral, o cara que fez isso aqui é muito talentoso, tá ligado, velho É muito talentoso, mano Bota essa skin dele tridimensional no jogo original, velho Pelo amor de Deus, velho Isso é muito foda, velho Pera aí Entrei na fase errada 3, 2, 1, 4 Pronto, resolvido Resolvido, tá ligado? Namorado ensinou bem aqui, gente Beleza, volta, volta É que eu vi um aviso aqui na tela de customização Que agora que eu reparei, tá ligado? E eu não posso adicionar mais skins para o namorado É, por conta das limitações do Dreams Obrigado por entender Ah, que pena, velho Então essas são as únicas skins que a gente vai ver, mano Ah, foda-se eu vou com Epitano Porque agora eu fiquei curioso pra ver Mami must murder Mamãe deve matar Ah, mãe boa, hein Mãe boa até quadrada, velho Tô destourada, velho Tô quadradona, velho Vamos ver como é que tá a fase dela Tô curioso pra ver isso Será que tá bem feita? Nossa Até os dançarinos o cara colocou, velho Meu Deus do céu Olha o cara embaixo do carro Ai Aí, definitivamente é uma música só, né Porque já foi pra MILF, né Ó Os carinha dançando ali atrás, tá ligado Muito bonitinho, velho Nossa, sério Sem condição Mamãe, pode me jogar do carro Pode jogar do carro Que não tem como não, velho O tempo Por que o Retreat tá atrás de mim agora? Não sei, mas eu gostei Eu gostei Deixa eu sair aqui, por favor Obrigado Cara, muito bem feito Muito bem feito A iluminação dá um toque muito mais foda pro bagulho, tá ligado? Agora eu vou virar namorada, foda-se E, cara É só uma pena que o tempo de resposta tá um pouco fora É só esse o meu problema, tá ligado? Então tá muito difícil de você acertar a nota simples, tá ligado? Tipo, a precisão do teclado não tá aqui Mas, de qualquer maneira, mano Foda-se, tá ligado? A intenção é o que vale Nossa Olha os detalhes dessa fase Como tá linda, velho Olha isso, cara Ai, colocou o White ali atrás e um outro carinha Que eu não sei quem é E o Lemon Demon tá ali em cima também, tá ligado? Mas se bem que as músicas tão no Freeplay, tá ligado? Então, acho que é pra ter todas as músicas Só que eu não passo de nenhuma, tá ligado? Então, sei lá Ê, mãe Ê, mamãe Mamãe balão Parece que foi inflada aqui, tá ligado? Mas tudo bem Última gata No É, faz parte Paciência, né, meu consagrado Tá, vamos voltar aqui Que agora eu quero ver Vamos ver a última semana E depois eu quero ver o Monster também Porque a música tá no menu, tá ligado? Então quer dizer que ele tá aqui Com esse Ciana Peekaboy Eu não sei quem ele é, tá ligado? Mas eu gostei da skin Achei estiloso Vamos então na semana do Sem Pai Será que vai ter diálogo aqui também, velho? Não é possível o cara conseguir colocar diálogo Nossa, olha que da hora, velho Cara, é o diálogo mesmo do jogo, velho O cara colocou todo o efeito retrô, tá ligado? Tudo bem que ele tá meio Ele tá meio bizarro, velho Parece aquele cara que te olha no intervalo Que você não quer que te olhe no intervalo Mas tudo bem 3, 2, 1, 3 Que da hora, velho Nossa, tá muito massa Nossa, tá muito estranho Você acertou a nota Não deu pra passar do primeiro combo Tá ligado? Ah, até aqui a tela é diferente, velho Que da hora, mano Pô, muito foda Esse maluco é do caralho, velho Bom A gente viu tudo que tinha pra ver por enquanto, pelo menos, né? Sem ver todas as músicas e tal Porque tá bem Tá bem quebrada as músicas Mas de qualquer maneira a intenção é o que vale, né? Mas vamos ver a Monster aqui Porque ela tá aqui no jogo, tá ligado? É aqui, ó Tem a Blemish Tem a Philly Tem a Pico Tem as três músicas do Pico Tem as três músicas da semana 2 Tem a Death Battle Tem a Fresh Por algum motivo a Milf, não Ah, tem... Ah, tem várias páginas Nossa, eu sou um idiota Tem mais de uma página aqui, ó Aí tem a Milf Pico A Winter Horrorland Tá, eu vou querer ver essa aqui Vamos na Winter Horrorland Vamos ver como é que tá O bichão, tá ligado? Vamos ver como é que ele... Caralho! 3, 2, 1, go Nossa Ô, ô Ficou do caralho Ficou do caralho Essa porra, velho Ficou muito foda, mano Essa iluminação aqui, velho Nossa Senhora Tá cheiradaço, velho Cheiradaço Em... Em apagador, velho De... De... De lousa Olha esse olho dele Caralho Tá muito da hora Esse Lemon Demon, velho Nossa Senhora Estourei, estourei Estourei no Norte Legal que a namorada Tá, ó Chilindo Amor Só de boa Nem parece ter uma cabeça Em cima da árvore de Natal Ali atrás Cara, tá muito bem feito Tá muito bem feito isso Vai se foder, mano Ó, comei Pelo menos uma Isso Fala de novo, Gabs É, deu ruim Deu ruim pra caralho Mas enfim Já deu pra gente ver As melhores partes aqui Desse mod, tá ligado Pelo menos É, dá pra você Não, peraí Faltou uma coisa ainda Faltou isso Caralho, mano Até o demônio Ia se colocar aqui, velho Olha esse efeito, mano Tomara que o cara Coloque a semana 7 Aqui também, velho Então Acho que já tá bom Por hoje, né Acho que já tá ótimo, né Já que esse bem aqui Cara, tomara que o cara Se o cara arrumar Os controles disso aqui Vai ficar maravilhoso Tá ligado Agora eu desafio Eu desafio os bonzões Que jogam Friday Night Funk Há 500 anos Tá ligado A jogar isso aqui Sem errar uma nota Aí eu desafio Tá desafiado, tá ligado Mas enfim, cara Muito do caralho esse mod Muito foda mesmo Mano, só tenho que falar Meus parabéns Pra pessoa que criou, velho Porque, na moral, velho Sensacional E eu acredito que a gente Vai ver mais atualização Daqui pra frente Tá ligado Então, mano Foda demais Adorei esse efeito sonoro Inclusive, achei muito fofo Saca Peraí, tem mais Dá pra você mudar a página Tem mais skin aqui Vamos ver as outras skins Nossa, a skin do Neo Rainbow Não conheço Psy Cara, esse moleque Parece o moleque Do Artbound Robótico Não sei qual é a diferença Dele Wits Chifudo Ah, é skin de amigo meu Aí, que eu não posso falar Atom Meme Alan Gamer Cara, esse moleque Tem cara de ser youtuber Funk, Science E Jelly Puta que da hora, mano Dá pra você virar até o Dexter Do laboratório de Dexter Que bonitinha essa porra, mano Eu não tinha visto Essas outras skins Então, beleza Tem skin pra caralho Tem skin pra caralho Aqui, tá ligado Mas, mano Foda demais, velho Muito foda Pica pra caralho Na moral Sério Sem palavras, velho Sem palavras, mano A dedicação dos fãs Com essa parada Com esses jogos aqui, mano Mano Sem condições, velho Sem condições, mano E aí O que você achou da versão De última geração Do jogo Friday Night Funk Pessoalmente Eu gostei bastante E eu acredito Que esse jogo aqui O Dreams, tá Ele seja uma porta De abertura Para muitas oportunidades E para muitos criadores De conteúdo Fazerem aí O seu conteúdo Virar em realidade Tá ligado E obviamente Também para que os fãs Prestassem tributo aí Dos melhores jogos aí Já feitos pela humanidade Tá ligado Como Sonic Mario E obviamente Friday Night Funk Tá ligado Então Eu gostei bastante Recomendo fortemente Que vocês comprem Aí o Dreams Isso aqui não é uma promoção Paga, tá ligado Eu realmente estou indicando De coração Porque esse jogo aqui É simplesmente maravilhoso E vocês vão descobrir Coisas foras do comum Como vocês puderam ver Nesse vídeo aqui Mas aí O que você achou da parada Você curtiu? Então aproveita Para comentar aí embaixo Na aba de comentários Porque eu quero muito saber O que vocês acharam E aproveita também Para já deixar o like Bacana aqui nesse canal Se você ainda não deixou Essa aqui é a sua última oportunidade Antes do vídeo acabar E chegar na tela final Da parada, tá ligado E se inscreva também Se você não está inscrito Que aqui a gente traz Tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Igual o Dreams, tá ligado Tô parecendo o Dreams Aqui na vida real, velho Enfim, de qualquer maneira Eu vejo vocês no próximo vídeo, galera Então beijo Falou Até mais Tchau